O que é a meditação? Gravado de noite, na madrugada ainda. A meditação é uma forma de harmonização, de autoconhecimento, de sintonização, de religação, de comunhão. Há muitas formas de se fazer esta meditação, esta tentativa de concentração e orientação do fluxo do pensamento e da orientação psíquica intencional para níveis harmonizados, transparentes, luminosos. Há várias metodologias, umas mais fisiológicas, outras mais religiosas, outras mais artísticas, outras mais espirituais, ou seja, umas que utilizam mais a respiração e a plena atenção, umas que utilizam formas religiosas de oração, de invocação, outras que utilizam a contemplação de formas, mandalas, pinturas, símbolos e, finalmente, aquelas que se dirigem interiormente para o espírito, para o espírito, para a divindade, e que trabalham no interior da sua alma, através de uma produção espiritual, a cada momento única. é este tipo de meditação que eu me vou referir brevemente. Esta meditação é, pois, uma tentativa de sair de um pensamento não dirigido, não controlado, não puro, mas meramente espontâneo e com muitas franjas de ocupação ou preocupação no cotidiano, cotidiano local ou cotidiano internacional, e que vai procurar serenar e ultrapassar, esse nível relacional da personalidade e que ocupa o campo da consciência e não permite tão facilmente estados mais profundos de consciência e de abertura aos mundos espirituais. O que se pode, então, fazer? Pois podemos começar por o canto, o hino, a oração em voz alta, que pode ser desde orações apenas a mantras, seja orientais, seja ocidentais. Esses sons são carregados de sentidos, são invocações do espírito, ou de Deus, ou dos anjos, ou de qualidades e estados, e vão sendo repetidos espontaneamente e substituindo o primeiro estágio da nossa mente dispersa por pensamentos automáticos, por associações de pensamentos já com uma intencionalidade de autoconhecimento, de observação interior e de aproximação às realidades mais profundas. Estas realidades mais profundas podem ser expressas numa palavra muito simples, mas o espírito, nosso ser espiritual, no seu nível mais elevado, a divindade que lhe deu origem e que lhe está ligada. A nossa aspiração, então, ao espírito, pode ser manifestada repetindo exatamente essa palavra, o espírito, o Deus, no sentido de abertura, profunda e sentida a tal dimensão de nós próprios, que pode, então, ser sentida, seja em todo o corpo, seja, sobretudo, na abertura do olho espiritual, que começa a manifestar, a ver a aproximação do espírito, da sua luz, e então entramos no estágio de comunhão, de união com a luz, e ela pode ser respirada, para as diversas partes do corpo, ao mesmo tempo que vai entrando na nossa substância psíquica do corpo espiritual, e tornando-o mais harmonioso e mais aberto também ao cosmos, o olho espiritual passa a estar com pouca obstrução a construção de pensamentos do cotidiano e consegue comungar a receber a luz e as dimensões mais vastas do mundo do espírito. Quando esta prática se realiza mais tempo, essa luz, mais ou menos forte, torna-se presente no interior do ser que contempla, e isso gera também um estado maior de amor e de gratidão. Possamos nós ter estes momentos de comunhão com o espírito. que possa o nosso olho espiritual ir-se abrindo a ele e a receber a sua luz e através dela com lugar mais com o mundo divino, com os seres que já partiram, com os mestres e os anjos, com a própria divindade, para que haja mais harmonia na humanidade, mais paz, mais amor. Oh, Pax Amor, Pax Amor, Pax Amor e boas meditações. Esta foi realizada a partir das quatro e tal da manhã, uma boa hora, para perguntarmos mais no autoconhecimento, na harmonização de nós próprios, no despertar da nossa consciência e dimensão espiritual. Muitas forças e inspirações em vós, com todo amor, como entregar descansa, com todo amor, ou como devem divulgar o olhar das graças com o pé do da cheira da volta e com os seres espirituais que estão connosco ligados e que nós, por vezes, só nos sonhos ou em distantes, afogados, relações interiores conseguimos ver e sentir que seja cada vez maior a comunhão entre os espíritos e os seres de luz do universo para crescimento e desabrochamento das qualidades luminosas e do amor dos seres Home, Home, Home Home Home, Home Home Espiritu